A Luta Chegou Junto Quem segue os mandamentos, neste mundo não perece Pior que errar, é permanecer no erro Só respeita Farme, irmão, quem é guerreiro Eu caí, mas confesso, eu aguenti com o erro Só respeita Farme, irmão, quem é guerreiro Não adianta me acusar, Deus virava o primeiro Só respeita Farme, irmão, quem é guerreiro A luta pode não cessar, mas eu já sou herdeiro Porque a vida é terra, irmão, é pros guerreiros A luta que eu enfrentava parecia não ter fim Eu fui andar com a própria espera E me perdi pelo caminho Se foi machismo, egoísmo, isso já não mais importa O importante é lembrar que Deus me mostrou na porta Passei por um deserto, com um fardo pesado Fiquei em mim na rocha e hoje sou calejado E vou levando a vida, não é ela quem me leva O bombeiro é o município que semeia nessa terra fértil Vim na punância, fico de esperança Eu afrontei a minha vida quando eu fiz uma aliança Aquele que é escolhido na jornada também cansa Quando o peso está caído é que Deus aceita a chama Pior é que errar, é permanecer no erro Só respeita Farme, irmão, quem é guerreiro Eu caí, mas confesso que eu avendo com o erro Só respeita Farme, irmão, quem é guerreiro Não adianta me acusar, Deus me amou primeiro Só respeita Farme, irmão, quem é guerreiro A luta pode não cessar, mas eu já sou herdeiro Porque a vida é terra, irmão, é pros guerreiros Não olha pra trás, continua e vai Balança, mas não cai, deseje jamais Essa é a atitude, quem tem força pra lutar Quando a vida nada é fácil e nunca será Se traçou com a vida, te virão Lúdia pra conquistar, sem começar e parar O que é o pior do carinho é não querer levantar E é assim que é a vida, e é assim que ela vai Se pôs a mão dará, então não olha pra trás Mostra que é capaz de não perder, mas se lutar Porque sem dúvida na história, sem história não há luta Aquele que morreu na cruz também sofreu pela conduta Importa pra vencer, foi tentado, humilhado Mas nunca derrotado e dividiu a história em ambos os lados O antes e o depois, o início e o fim Aquele cai de fim, diz que não é pra desistir Botando o mundo, vocês terão aflições Mas tens bom ônibus, Jesus nasceu o mundo Pior que errar, é permanecendo o erro Só respeita a fada, irmão, quem é guerreiro? Eu caí, mas confesso, tô à frente com o erro Só respeita a fada, irmão, quem é guerreiro? Não adianta me abusar, eu vi a mão primeiro Só respeita a fada, irmão, quem é guerreiro? A luta pode não cessar, mas eu sou herdeiro Porque a vida é eterna, irmão, é pros guerreiros A luta que enfrentava, parecia não ter fim Fui andar com as quatro a pé e me perdi pelo caminho E foi machismo, egoísta, isso já não mais importa O importante é lembrar que Deus me mostrou a porta Passei por um deserto com um fado pesado Fiquei que me na roda e hoje sou cara lixado E vou levando a vida, não é ela que me leva Vou mover a ponte de cedo que semeia nessa terra Vai ser, nós erramos a letra aqui É isso aí, mas é bom mandar, na capela Desse jeito, qual que é a parte? É isso aí, é isso aí, pra segurar Deus Faz situação, pode Aí Dá um pó na bota, hein Hã?